E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a minha rotina ideal. Ideal porque é a rotina que eu gostaria de ter todos os dias da minha vida, mas não é o que acontece, né? A gente tem altos e baixos, todo mundo tem, né? Mas toda vez que eu sigo essa rotina, eu me sinto muito mais motivada pra trabalhar, pra me cuidar, sabe? Até minha autoestima fica melhor porque eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa de bom no meu dia, sabe? Tô fazendo algo por mim e também pro meu futuro. Em um dos meus vídeos passados, eu mostrei pra vocês a minha tentativa de ter uma vida mais saudável e também os resultados que eu tive em um mês de exercícios de mamãe sarada. E eu mostrei, né, a diferença na minha barriga e muita gente veio falar comigo Meu Deus, o que você faz? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu como em um dia ou o que eu deveria comer, né, em um dia, porque não é todo dia, como eu já disse. Tem dia que eu como muita besteira também, né, principalmente com TPM. E tudo que eu vou comer nesse vídeo, eu fui seguindo o plano nutricional que tem no programa Mamãe Sarada. É muito legal, gente. E eu tô aqui pra te incentivar a encontrar a sua rotina ideal. Minha pipoca. Minha pipoca é participar do vídeo. Cuidado com o tripé, tá? Que eu acho que todo mundo tem uma rotina ideal, né? Cada pessoa deve ter uma diferente. Eu acho que as coisas que a gente faz no nosso dia determina quem a gente é e quem a gente vai ser um dia, né? Porque eu sei que quando eu como bem, quando eu me exercito logo pela manhã, eu faço várias coisas logo quando eu acordo, sabe, pra deixar meu dia mais produtivo, eu me sinto muito melhor, minha autoestima fica melhor, como eu já disse. E eu sinto que fazendo a minha parte, né, que é fazendo o melhor do meu dia, eu sinto que eu tô mais perto de realizar os meus sonhos, meus planos. É lógico que também tem forças externas, né, tem as coisas que acontecem na vida. Fazendo a nossa parte, pelo menos a gente vai estar em paz, né, com nós mesmas. E é claro que a pipoca vai aparecer muito nesse vídeo, porque ela faz parte da minha rotina e muita gente pediu pra mostrar a rotina dela, então vai ter um pouquinho disso também aqui nesse vídeo. Primeiro, meu marido me acorda às 10h pra 7h, todos os dias. Ele vai caminhar com a pipoca. Eu fico lá enrolando mais um pouquinho na cama, mas ele me acorda pra eu tomar um remédio, porque eu tenho hipotireoidismo, então eu tenho que tomar mais ou menos meia hora antes do café da manhã. E quando ele volta com a pipoca, depois de passear com ela, logo cedinho, ele entra no banho e a pipoca sobe na cama pra ficar de chamego comigo, pelo menos por uns 10 minutinhos, às vezes a gente até cochila juntas. Good morning, pipoquinha. Bom dia. Bom dia. Se deixar a gente dormir assim um tempão, né, pipoca? Se deixar a gente dormir assim juntinha de um tempão de manhã. Olha só. Que peguiça, mamãe. E gosta do travesseiro do papai. E eu gosto muito de comer de manhã, antes de malhar, uma coisa mais leve. Eu tô comendo uma banana com chia e um pouquinho de mel, mas se eu não for malhar imediatamente, eu gosto de comer uma torrada com ovos mexidos ou com manteiga de amendoim e geleia de morango. Eu já mostrei um pouquinho da minha rotina também em outro vídeo de Halloween, que foi muito legal, e eu vou deixar aqui na descrição e no card, tá bom? Mas essa rotina era antes de pipoca. E logo quando meu marido tá saindo pro trabalho, a pipoca pede pra sair também, porque ela quer ir com ele, mas não dá, então eu vou brincar com ela um pouquinho lá fora, apesar que ela acabou de sair, mas eu gosto de brincar um pouquinho, pra ela gastar um pouco de energia e eu conseguir seguir com o meu dia, né? Vamos lá, vamos pipoca! Deixa eu ir com a pipoca! Come a pipoca! Não pode levar pra casa não, tá? Tá achando que pode. E nesse dia que eu filmei, ela encontrou as amigas vizinhas goldens também, que ela tem umas amigas, tem vários cachorros que ela brinca aqui no condomínio. Quando eu volto, eu já malho, eu faço uma série do Mamãe Sarada. Gente, mamãe sarada tá mudando a minha vida Porque são exercícios rapidinhos 14 minutos por dia E eu me sinto muito mais acordada E animada pra seguir com o meu dia E além de tudo, eu tive uns efeitos Muito bons no meu corpo Depois de um mês fazendo a mamãe sarada E também na minha motivação Na minha animação, né Depois que eu malho Eu brinco um pouquinho mais com a pipoca Porque provavelmente ela Veio malhar comigo e ficou agitada E quer brincar, então eu brinco um pouquinho com ela E depois eu tomo banho E ela não câncer, ela quer mais atenção Olha o carinho dela Coxa a barriga, coxa Adoro um carinho no bumbum Olha lá Fica doidinho quando eu faço carinho no bumbum Carinho no bumbum Carinho na barriga Ai, que gostoso, popoca É isso que você quer É isso que você quer É isso que você quer Atenção É o amor da minha vida É o amor Amor da minha vida Deixa eu trabalhar agora, tá? E eu espero ter terminado de fazer tudo isso até nove e meia Aí eu tomo meu lanchinho da manhã Porque só a banana não é o suficiente Aí eu faço ou uma torrada integral com ovos mexidos Ou eu como umas duas frutas Ou uma fruta em iogurte Algo do tipo E depois de comer Eu vou trabalhar Ou eu vou gravar Ou eu vou editar vídeo Nesse dia eu tive que finalizar um vídeo Editar o dia inteiro Então eu comecei a editar Era umas dez da manhã Parei pra almoçar E o que eu fiz de almoço É uma coisa que eu gosto muito E é muito fácil Eu vou mostrar pra vocês como se faz Primeiro eu pico vários legumes Eu gosto de picar abobrinha Berinjela Batata doce Às vezes eu coloco também Tomate, cenoura, brócolis Tudo numa mesma forma E eu coloco um pouquinho de azeite, sal e pimenta E coloco no forno Tudo isso junto mesmo Pra ir bem rápido Deixo uns 20 minutinhos no forno E tá pronto Eu também tenho vários legumes congelados Que eu compro já pronto, já lavado E ainda adiciono um pouquinho de grão de bico e cogumelo Porque hoje eu não tô comendo carne Mas de vez em quando eu faço Ou bifinho de carne Ou bifinho de frango O que tiver, sabe? Ou às vezes até um ovinho Eu também adiciono um pouquinho de salada Esse dia eu dei uma roubadinha Então eu coloquei um pouquinho de molho Que veio junto com um pacotinho da salada mesmo E croutons Que essa é uma salada Caesar E eu sempre tomo muita água durante o meu dia Eu tento não tomar nenhum suco Nenhum refrigerante Então até com o almoço eu tomei um copo d'água E depois de almoçar Eu continuo editando vídeo Até a pipoca pedir pra sair Porque ela pede pra sair, gente Ou ela fica resmungando Fazendo sons assim Tipo, humm Muito fofinha Ou ela toca o sininho Que eu deixo na porta Pra ela avisar Quando ela precisa fazer xixi ou cocô É um sininho próprio pra isso, tá? A gente chama Potty Bell E a gente passeia bastante Deu uma volta no quarteirão É mais ou menos uns 15 minutinhos de caminhada E é o tempo suficiente pra ela fazer as necessidades dela E às vezes ela gosta de ficar um pouquinho deitada na grama Olhando a natureza E eu acabo ficando um pouquinho com ela Enquanto eu dou uma olhada nas minhas redes sociais Respondo comentários E essas coisas E depois eu continuo editando por bastante tempo Mas eu dou uma paradinha lá pras três Pra eu comer alguma coisinha Porque eu já tô com fome Principalmente depois de comer um monte de salada e legumes, né? Então eu como um kiwi Que eu amo demais Esse kiwi é o Gold Kiwi Muito bom Comei um kiwi Esse é um Gold Vocês falam, né? Que é Gold Kiwi que ele é amarelinho dentro É super docinho e macio É maravilhoso E eu tô aqui subindo um vídeo No YouTube Que eu fiquei editando até agora São 3h50 da tarde Eu comecei a editar Depois que eu passei com pipoca Malhei, tomei banho E era umas 10h30 mais ou menos E só agora que eu tô acabando E é um vídeo que eu já comecei a editar ontem Eu só meio devagar, né? E enquanto sobe eu vou comer Fazer a capa desse vídeo E depois arrumar a louça E também arrumar um pouquinho a casa Que tá meio bagunçada aqui a mesa E é claro, brinco mais com pipoca Porque ela ama brincar Ela pede pra brincar Ela traz o brinquedinho Coloca em cima do meu computador Falou assim Mamãe, para de trabalhar Fica comigo E é claro, eu fico um pouquinho com ela Treino um pouquinho ela Sit Hum, gelinho de manteiga de amendoim High five, pipoca High five Yes Bing 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 Muito bem Vamos botar em cima aqui da caminha Pra não sujar Hum Isso aqui é só manteiga de amendoim Misturado com água E eu coloquei na forminha de cachorrinho E ela ama E ela ama E depois continue trabalhando se for necessário Mais umas cinco e meia mais ou menos Meu marido chega E a gente vai brincar com ela lá fora A gente leva ela de novo Lá pra aquela área de gramado Que tem aqui no condomínio Solta ela um pouquinho Porque ela é bem obediente Ela fica ali Ela não passa daquele espaço E a gente joga um pouquinho de galho pra ela E nesse dia novamente ela encontrou Com as amiguinhas dela As vizinhas dela Então foi muito legal Ela brincou bastante Que girl Que girl Aí a gente vai de skate Brincar com ela Porque assim ela corre bastante Em todo o caminho Aqui no condomínio Eu tô aprendendo a andar de skate ainda Vamos ver se eu consigo Eu tava acostumada a andar com um rip surf Que é um outro tipo de skate Que só tem duas rodas Uma na frente e outra atrás Mas também é bem difícil E agora a gente comprou tipo um longboard Assim Então eu tô tentando aprender E meu lanchinho da tarde De cinco e meia Seis É uma das minhas coisas favoritas Eu bato banana congelada Então eu deixo muitas bananas No freezer Então eu bato uma banana Com morango Ou com alguma outra fruta Que eu tiver Ou nenhuma Dessa vez eu coloquei só morango E depois um pouquinho mais de chia Que me ajuda a sentir mais cheia E mel Porque né Sou viciada no mel Gente Tem que cortar esse mel aí Porque não dá não Mas eu amo mel E é isso que eu lancho Mas isso não dura muito tempo não Então depois mais tarde Eu vou ter que comer um pouquinho mais Aí eu fico editando Enquanto eu assisto série Com meu marido Ou se eu não tiver que editar nada Eu simplesmente assisto um pouquinho de série Com ele Fico um pouco com ele Meu marido sai Ele vai pro jiu-jitsu E como eu só comi aquela banana congelada Eu tenho que comer mais uma besteirinha E quando eu tô afim de petiscar alguma coisa Eu faço uma pipoca na panela mesmo Com óleo de coco E se não for o suficiente Eu ainda como mais uma coisa Porque cara Como eu gosto de comer né Eu tenho que me controlar melhor Então eu comi mais um iogurte de blueberry E a pipoca quer brincar Eu brinco com ela É minha doidinha É minha doidinha Ela pede pra ir lá fora Eu levo ela lá fora Porque geralmente a gente sai com ela Uma 5, 6 vezes por dia Ou conforme a necessidade dela Porque ela pede quando ela precisa Meu marido chega A gente janta Lá pras 9 da noite Ou 8 e meia Dependendo do horário que ele chega Da aula de jiu-jitsu Que as vezes ele fica em duas aulas seguidas Porque ele é oficiado E nesse dia Eu comi algo que eu gosto bastante Que é uma crepioca Só a tapioca mesmo Com ovo Um pouquinho de sal e pimenta As vezes o orégano E eu fiz outra coisa Que eu amo demais Que eu tô muito viciada Que é Kale assado Gente Eu não sei se vocês sabem Mas kale É tipo um Tipo couve Mas eu acho que dá certo Com couve também Tá? Tenta cortar a couve Pequenininha Colocar um pouquinho de azeite Sal e colocar no forno Fica bem crocante E é uma delícia Gente Amo E também comi uma saladinha Caesar Depois disso eu fico um tempinho com meu marido Com a pipoca Brincando E agora é hora de dormir Geralmente eu deito umas 11 e meia Mais ou menos As vezes quando a gente tá muito cansada A gente deita 10 e meia Chego no quarto E olha quem tá na cama Quem que tá na cama? Pipoca? É você? Boa noite, vel Vou sendo trocada Minha própria cama Buzia gosta de um rabinho E esse foi meu dia Ideal Né? É claro que Não é todos os dias Que eu consigo trabalhar Tanto assim Tem dias que a preguiça domina E eu fico só assistindo Vídeo no YouTube E eu me sinto muito mal Depois Então não se desanime Se você também tá na luta Pra conseguir Uma boa rotina pra você Se você também trabalha em casa E sofre com isso Comenta aqui embaixo Tá bom? Que a gente se ajuda A gente vai conseguir sim Ter uma rotina eficiente E também melhorar a nossa saúde É isso Já sabe Vou deixar o link aqui na descrição Do programa de exercícios E plano nutricional Né? Mamãe Sarada Que eu super indico pra vocês Eu testei por um mês Antes de falar pra vocês E assista também Meu outro vídeo Que eu mostrei os resultados Do meu corpo No meu ânimo E falei um pouquinho mais sobre isso E se inscreva no meu canal Toda semana tem um vídeo novo pra vocês E eu tô tentando postar Mais de um vídeo por semana Não sei se vocês repararam Já deixa o gostei pra mim Se você gosta de vídeos de rotina Vídeos aleatórios, né? Que não é DIY Também aqui no canal E comenta aqui Me falando Qual é a sua rotina O que é que você faz Pra você ter um dia Super produtivo E super animado Tá bom? E é isso Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau